Amém 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 Estes são os relatos dos acontecimentos que rodearam a paixão de Nosso Senhor Eventos que ocorreram em um passado distante, em uma terra distante, em uma cruz tão distante Hoje e juntos, nós vamos relembrar coisas que nunca deveriam ser esquecidas Para pôr em perspectiva clara um retrato que pode estar fora de fome Vamos revisitar uma história temporal que fala de um amor que ocorreu há muito tempo Em uma cruz tão distante, sobre uma colina muito longe Jesus, o Filho de Deus, morreu em uma cruz de madeira, numa encosta rochosa, pelos pecados do mundo Você e eu não estávamos lá para vê-lo ou ouvi-lo Mas Deus o viu e por seu amor infinito nos resgatou da morte para a vida É domingo Os Filhos de Deus chegam à cidade de todo o mundo para celebrar a Páscoa Muitos se reúnem nas vielas e nas ruas desta antiga metrópole Contudo, no meio da opressão romana, há um sentimento de alegria e expectativa em Jerusalém Ao longe, vozes podem ser ouvidas Um homem diferente e gentil Montado em um momento, é liderado pela multidão fervilante A minha conversa na volta de hoje A gente está sempre em Jerusalém Acompanhando de gritos e ornações de seu povo A gente está sempre em Jerusalém Mas se convive logo a se幹嘛 Manifnai Amém. 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 Amém.